O Nicolás Ferreira tá surtando todos os dias agora no Instagram, ele tá fazendo uma série ali dia 8 de janeiro, a verdade, tentando tirar a culpa dele, mas de todas as maneiras possíveis, e olha, dá pra ver, é uma série bem produzida, gastou dinheiro público ali em edição de vídeo, musiquinha de fundo, é só que cada episódio que ele faz tem um pouquinho menos de visualização que o episódio anterior. Eu lembro que no primeiro episódio que fez o Nicolás, eu vim aqui no mesmo dia e falei, olha, em 3 horas tá com 3 milhões de visualizações, é muita coisa. Aí o segundo vídeo em 3 horas tava com 1.9 milhão, mas você fala, pô, mas Tiago ainda é muita coisa, muita coisa. O terceiro tá com 1 milhão, tá baixando, hein, tá 3 vezes menos. Continua assim, Nicolás, vai baixando o próprio alcance, o algoritmo deve estar odiando o Nicolás publicar vídeo de 9 minutos no Instagram. E o Nicolás tá ali acusando o STF, dizendo que todos aqueles terroristas do dia 8 são todos inocentes. Aqueles prédios depredados, tudo aquilo que a gente viu nas câmeras, nos vídeos, aquilo não aconteceu, viu? Aquilo deve ter sido miragem, montagem, truque de câmera, aquilo é tudo ali, viu? Photoshop, ninguém destruiu nada. É, porque na série do Nicolás é assim, todos são inocentes. Só que o problema é o seguinte, tá um medo em Brasília, e o Nicolás compartilha desse medo, porque os bolsonaristas entenderam o seguinte, olha só que coisa, ó, gênios aí, nossa, essa pessoa é muito atrasada. Eles entenderam que com o Lewandowski assumindo o Ministério da Justiça, temos finalmente todas as condições políticas para a prisão da cúpula do bolsonarismo. Por quê? Porque até o final do ano passado, o que tinha acontecido é que o Lula não tinha indicado o Procurador-Geral da República, indicação que deveria ser em setembro, e demorou também pra indicar o ministro pro STF, que deveria ser no começo de outubro. Fez as duas indicações juntas em novembro, e o GONET só foi assumir no dia 18 de dezembro. Quando assumiu o GONET, não tinha ministro da Justiça no governo Lula. O Capelli era o ministro interino, mas não tinha um ministro ali. Aí, o Lula ficou nessa indefinição, na verdade não tinha indefinição, viu? Desde o começo, ali, as fontes mais próximas ao Lula diziam que seria o Lewandowski, não tinha indefinição nenhuma, tinha parte da imprensa tentando criar picuinha. Então, até agora, quando o Lula escolheu o Lewandowski, a imprensa disse que o Capelli tinha se demitido, ele desmentiu uma fake news da Eliane Cantanhede do Estadão, a Eliane Cantanhede escreveu ali que ele se demitiu, ele desmentiu e falou, não me demiti, eu tô entrando de férias só, não me demiti. Aí, falaram que tava um mal-estar, não sei o quê, não teve nada de mal-estar, nada disso. Em Brasília, todo mundo sabia que ia ser o Lewandowski, todo mundo, assim, próximo do Lula, sabia que ia ser o Lewandowski. Quem tava criando ali picuinha era a imprensa, tá? E aí, o que que acontece? Como o Lewandowski é assumindo, tem ali, o Lula tem um ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, que quando alguém, cacique aí do bolsonarismo foi preso, ou o próprio Bolsonaro, é ele quem aparece ali pra anunciar e tudo mais? Como assim, como quando tinha delação ali no caso do Mariela, era o Flávio Dino, que era o ministro que aparecia? Agora é o Lewandowski. Pois bem, as condições ali políticas têm, tem um nome que tem ali o respeito do Lewandowski no mundo jurídico, entre ministros do STF, entre políticos da direita, da esquerda, até o Valdemar da Costa Neto elogiou o Lewandowski. Esse cara anunciar a operação que prende o Bolsonaro, que prende o general, é diferente do um interino. Então, os bolsonaristas perceberam isso e agora começou o pânico. Eles perceberam, caraca, a gente tava esperando, no caso, os bolsonaristas estavam esperando o dia 8, e, na verdade, era depois que assumisse o ministro. E, olha, o Lula colocou um cara aí que vai pra cima de todo mundo. Talvez por isso, os bolsonaristas queriam criar mais impasse pro Lula demorar mais ainda pra indicar um ministro. Mas passou o dia 8, chegou o dia 8, o Gonê, que é o procurador, que é quem denuncia, quem, junto com a Polícia Federal, pede a prisão, falou, olha, vamos prender todo mundo. Então, os parlamentares bolsonaristas, Nicolas, junto, perceberam. Por isso que o Nicolas tá fazendo essa série. Ele tá em pânico. O Nicolas foi avisado, olha, a única chance de você não ser preso, de vocês não serem presos aí, os parlamentares, é vocês tentando fazer o seguinte, olha, mente mil vezes da mesma coisa, que se você mentiu mil vezes, essa mentira se torna verdade. Então, convence o maior número de pessoas de que esses atos não existiram, de que era todo mundo inocente, de que não tinha nenhuma tentativa de golpe de Estado ali. Tem que falar que eram pessoas inocentes, eram pessoas boas, eram pessoas coitadinhas, eram pessoas que jamais fariam nada de errado. Porque aí, se muita gente acreditar nisso, quando vocês forem presos, vocês se tornam mártires. Vai ter algum tipo de comoção popular, nem que seja em determinados pequenos setores da sociedade, mas tem que ter, porque senão, vocês serão presos. Então, o Nicolas e outros parlamentares da extrema-direita estão aí relinchando nas redes sociais, tentando de todas as maneiras reescrever a verdade. É isso que eles estão tentando fazer, estão tentando reescrever a história. E eles sabem que se eles conseguirem, com muito alcance nas redes sociais, reescrever a história, eles conseguem. Eu fico pasmo que o STF está deixando. Porque você sabe que é uma assinatura de um ministro do STF, não precisa ser o Alexandre não, tem outros nove ali hoje. Tem outros nove ali hoje. Dois são bolsonaristas, tem outros sete ali fora o Alexandre. Um deles pega um processo ali que pede suspensão desses vídeos e pronto. Mas não estão fazendo, estão deixando rolar. Estão deixando rolar. Aí, o que acontece? Eles estão tentando ali, em pânico, tentando isso. Aí, o Bolsonaro está irritado com o Valdemar da Costa Neto, porque o Valdemar da Costa Neto percebeu. O Valdemar, ele é político, ele tem contatos em Brasília que o Bolsonaro não tem. Lembra, o Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Se tornou presidente, então ele era bajulado por todos. Mas, o Bolsonaro não criou, assim, amizades em Brasília com pessoas suficientes pra ter ali muitos contatos e saber das coisas antes. O Valdemar da Costa Neto até não tem mais tantos contatos, mas tem o suficiente. E tato o suficiente, porque presidente de partido faz muitos anos, teve em vários governos, tudo mais. Ele é do centrão, ele não era do baixo clero, ele era do alto clero da Câmara. O Valdemar tem tato o suficiente pra entender. Peraí, o Lewandowski chegou, o Lewandowski chegou pra ser artilheiro. Artilheiro, assim, no negócio da palavra. O cara que tá na artilharia, tá, 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 atirando pra todos os... Não pra todos os lados. No lado certo, ali, nas pessoas que têm que ser derrubadas. E o Lewandowski, ele vai... Ele vai ligar a artilharia pra todos os lados agora. Todo mundo que cometeu o crime vai ser preso. Todos os envolvidos aí, seja o relator da investigação, seja o procurador, seja o chefe do órgão investigativo, que é a Polícia Federal, disseram. Olha, vai ser todo mundo preso. Aí o chefe... Eu tava falando do diretor-geral da Polícia Federal, do... Gonê e do Alexandre de Moraes. Aí chega agora o novo chefe da Polícia Federal, ministro da Justiça, e diz, olha, tem forças golpistas que estão aí à espreita, esperando pra disferir o próximo golpe. E o Lewandowski fala o próximo golpe. Ele já tá vendo o golpe de Estado lá na frente. O Lewandowski não é tonto, não. Lembremos, o Lewandowski era o presidente do Supremo Tribunal Federal em 2016, quando tivemos um golpe de Estado contra a Dilma. Golpe que o Lewandowski era minoria na STF, não tinha nem o que fazer. O que o Lewandowski fez foi o seguinte, qualquer presidente ou presidenta que é cassado ali é tornado inelegível por oito anos. O Lewandowski, até por ser um processo completamente ilegal, ele conseguiu garantir que a Dilma fosse cassada, mas ela não fosse tornada inelegível por oito anos. Tanto é que ela concorreu ao Senado um ano e meio depois. Então, isso ele conseguiu. Tudo que deu pro Lewandowski amenizar no golpe de Estado, de 2016, ele conseguiu, como presidente do Supremo Tribunal Federal, mas não tinha como ele evitar o golpe. E agora, ele tá vendo, tem força aí esperando pra dar o próximo golpe. Então, aí vem o desespero dos bolsonaristas. É por isso que você vê aí eles, assim, nas redes sociais, gritando, esperneando, dizendo que não, não, não e não. Por isso que o Bolsonaro grava vídeo quase chorando, dizendo que não teve tentativa de golpe. O Nicolas quase chorando nos vídeos dele. Olha o vídeo do Nicolas Ferreira, eu vou te mostrar aqui, com musiquinha. Olha a produção do Nicolas. Eles não querem que você conheça essas histórias, e o motivo é simples. Dinheiro, corrupção, favores, controle da grande massa, e claro, aquele velho, toma lá da cara. E quem sofre, claro, quem sofre, não são apenas os réus, é tudo a família dos réus. Aí ele mostra, cada vídeo, ele mostra a história de um coitadinho. O primeiro coitadinho foi o Clareston. já falei aqui inúmeras vezes dos crimes que ele cometeu. Clareston era um pobre, coitado, nossa senhora, que coisa. Aí no segundo, ele mostrou um pastor evangélico. Pobre. Olha, você vê o pessoal, o Bolsonaro acabou com a vida de muita gente. Você vê o cara pobre. Se for tudo verdade, é o que ele mostra, né? O Nicolas. O cara pobre, todo ferrado, foi até Brasília da golpe de Estado. Pobre. Eu vou...